Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Edivaldo, bem-vindos ao canal Valralabéria. Galera, estamos aqui com mais um vídeo do Game Control, esse game que tá com um final muito, muito louco, que eu não sei nem se é final, se não é final, enfim, seguimos com o final não final. Se você estiver aqui, puder deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no meu canal. Se não for inscrito ainda, se inscreve galera, me ajuda muito, se inscreve aí, dá uma chance. E vamos embora, vamos ir até eu encontrar o escritório do Darling, que sinceramente... Cara, no final do vídeo anterior eu jurava que era o final, quando começou a passar as legendas ali, eu jurava que era o final. E eu não entendi o que aconteceu. Que era a mente dela. Tipo, levamos uma bela de uma trollada do... Da desenvolvedora. Você foi morto. Você foi morto. Eu não posso... Isso é o que Dylan queria todo o tempo. Mas há algo, eu posso sentir, mas eu não sei o que... O motel é um lugar de poder, de mudança, um lugar para passar por tudo. Coincente com tudo. Isso é um sonho dentro da minha cabeça. Por que não me levaria para onde eu quero ir? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se cresce mais brilhante, em torno de um constante, eles revolveram. A Hedron está morta, mas você está vivo aqui, em mim. Talvez a Hedron colocou você nas nossas cabeças quando nos conhecemos. Talvez você sempre estava lá, e ela estava tentando ensinar a mim como te atrapalhar. Talvez eu nunca entendo. Talvez eu não preciso. Trench foi o primeiro a ser corrompida por a Hiss. Pelo menos, durante os anos. Sua necessidade de controle só fez isso pior. Foi o Trench que levou o projector para o departamento de Nostalgia. Ele abriu a porta para a Hiss. Just assim. Com a Hedron morta, a Hiss tentou corromper a mim também. Mas eu sou mais forte do que eles. Nós somos mais forte. Eles estão esperando. Eles vão tentar nos impedir. Poder ajudar ela a ir nos impedir. Não, não tem um lugar. Poder ajudar a ir ensinar o projeto de Slinger. Poder ajudar a ir, porém, pra poder ajudar a ir! Minha irmã teve um sonho, um sonho, um sonho, e a todo mundo estava sonhando com ela. Dillon? Ela se convenceu que ela estava acordada. Ela sempre foi stubborn. Eu sabia que eu tinha que acabaria o sonho, eu tinha que acordar ela. Eu tive que arrepender o pôster que ela estava olhando. Calcula. Ai meu Deus do céu. Pequena falha de cálculo. Mano, muito... muito louco o final do jogo. E para onde é que a gente tem que ir? Minha irmã teve um sonho, um sonho, um sonho, um sonho. E o mundo todo estava sonhando com ela. Dillon? Ela se convenceu que ela estava acordada. Ela sempre foi stubborn. Eu sabia que eu tinha que acabaria o seu sonho. Eu tinha que acordar ela. Eu tinha que arrepender o pôster que ela estava olhando. Eu tinha que arrepender o seu sonho. Eu tinha que arrepender o seu sonho. Para fazer o seu sonho. Para salvar ela. Eu tinha que arrepender o seu sonho. Eu tinha que arrepender o seu sonho. A irmã este ano que ela já se transforma. Não, não, não... A irmã este ano que eu thesei colocou. Eu vou te dar. Você que eu estou me cumprindo. Eu vou te dar o seu sonho. Você está me cumprindo. Eu vou te dar. Eu sei que ele ainda está lá em algum lugar. Luz dentro. Eu sei, porque é assim que foi para mim. Eu quero fazer uma Thaminei aqui, galera. Sorry, 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 mas... Aqui vai ficar muito da hora. Ficou bem boa. Ficou bem boa. Ficou bem boa. Ficou bem boa. Não consegui escapar Não consegui escapar Não consegui escapar Não consegui escapar Droga Galera No último carregamento O jogo travou Simplesmente do nada Mas estamos aqui de volta Vamos tentar chegar lá de novo Tem a impressão que não era pra gente ter morrido aqui Porque não tem ninguém aqui Não deu respawn nos inimigos Vamos então Meu Deus, agora... Vamos? Cadê? Cadê? Então... Tchau. Tchau. Esses carinhas que explodem é complicado. Tchau. 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 Nossa. Da onde veio o tiro? Isso eu não vi. Pelo menos eu acho que as criaturas que a gente matou até agora a gente não vai precisar matar de novo porque pelo jeito não dá respawn. Pelo menos o carregamento foi rápido. Mas só que tipo tem que ficar indo e voltando tem que ter um respawn um pouco mais perto né. Um respawn um checkpoint. Tabudo? Tabudo? Tchau. 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 E aí, a gente vai para onde agora? A gente vai para onde agora? A gente vai para onde? 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 E aí A gente vai para onde? 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 E vai para onde? A gente 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 vai para onde? Beleza? A gente vai para onde? A gente vai para onde? A gente vai para onde? A gente vai para onde?